Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um vídeo de compras que já há algum tempo que não vos trazia, portanto vão ser oficialmente as primeiras compras de primavera. Mas antes de começarmos, obviamente se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam para não perder nenhum conteúdo e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Vou começar então aqui pela nossa amiga Primark, que eu tenho aqui um saco e para vos ser sincera foi coisas muito mais essenciais do que propriamente compras giras a nível de roupa diferente, mas eu vou partilhar na mesma com vocês porque tenho aqui alguns produtos que eu adoro e que recorrentemente vou comprando na Primark. Duas delas são elásticos e eu gosto imenso destes assim, estes scrunchies que eles têm pretos. Eu não sei porquê, mas na minha casa elásticos desaparecem assim ao molho e fé em Deus, portanto eu fui lá e comprei dois packs destes porque já não tinha nenhum aqui em casa. Outra coisa que eu amo na Primark e que compro muito lá são pezinhos e eu adoro estes porque são seamless, ou seja, vocês colocam e não se vê nos ténis nem nas chandálias e eu quando utilizo ténis eu sou um bocadinho mesquinha com a questão da meia, portanto eu gosto de ter quase um look sem meia sempre e estas são incríveis e custam apenas 3€ e eu tento sempre repô-las pela questão da minha cadela amar meias e portanto ela costuma-me roer meias. Não é muito simpático, mas se for só meias estou eu muito feliz, ao menos não sou móveis. Este momento acho que vai ser uma estreia no meu canal porque eu acho que nunca falei de roupa interior aqui, mas uma das coisas que eu mais adoro na Primark que são estes sutiãs, que são sutiãs sem aros, porque é uma coisa que eu não gosto. Eu normalmente não utilizo sutiã, surpresa das surpresas, 90% aliás das vezes eu não utilizo sutiã, mas quando utilizo eu não gosto de utilizar coisas com aros e portanto estes são incríveis porque vêm assim nestes packs 3. Este pack vale super a pena, custa apenas 10€ e para além disso os sutiãs têm realmente muito boa qualidade. Desde que a Primark abriu eu praticamente só compro lá estes sutiãs básicos e eu adoro, tem sido assim aqueles sutiãs que eu mais tenho gostado de utilizar, são super confortáveis e se vocês nunca experimentaram sutiãs sem aros, experimentem estes porque dão suporte e ao mesmo tempo são super confortáveis de utilizar. Nesta minha ida à Primark eu confesso que vos que ia lá não só para comprar estes básicos mas também para comprar um pijama, eu já há algum tempo que queria comprar um pijama de uma estação porque tenho pijamas muito quentes ou tenho pijamas de tipo calção e queria uma coisa assim uma intermédia agora na altura da primavera que o tempo ainda não se decide muito bem o que é que é ser e eu encontrei lá esta camisa de dormir que eu achei linda mesmo eu adorei e nem pensei duas vezes em trazer que ela é assim neste tom cinza às risquinhas e depois tem aqui estes detalhes com franjinhas outra coisa que eu amo comprar na Primark que são óculos e eu vi lá estes e amei que são assim transparentes mas a parte da transparência tem sim um tom arrosado e eu adoro óculos grandes porque eu tenho uma cara bem redondona portanto tudo aquilo que é óculos grandes eu adoro me ver as últimas três coisas que tenho aqui da Primark são coisas assim mais de casa e decoração não é bem, decoração é mais utilitário as coisas que são úteis para dentro de casa uma delas é a decoração vá que é este Dreamcatcher que eu achei muito fofo que é assim neste tom meio rose gold e depois tem uns fiozinhos assim em bege e eu achei muito fofinho para pôr aqui no quarto pois sim tenho aqui duas coisas para a casa de bem uma delas é esta luva de esfoliação porque eu tenho andado completamente apaixonada por esfoliantes de corpo era uma coisa que eu raramente antes fazia e agora adoro fazer sinto mesmo a diferença na minha pele o que acontece é que quando vocês estão a fazer esfoliação normalmente vocês têm que utilizar muito produto porque a vossa mão não é rocosa e portanto não ajuda no que toca à questão da fricção e portanto eu comprei esta luva que tem assim diferentes texturas que eu penso que me vão ajudar a facilitar o processo e também a poupar algum produto porque eu acho que às vezes exagero tanto na questão do produto que ele acaba por cair e desperdiçar sem necessidade e portanto esta luvinha vem mesmo a calhar e por fim não tão menos importante temos aqui um saco para a lavandaria porque eu aqui no quarto tenho sempre um saco para a roupa suja e tenho cesto na casa de bem no entanto a dona Elsie como eu vos disse ela tem um fetiche por meias não sei porquê mas acontece e portanto eu tenho que sempre ter aqui um saco de lavandaria no quarto e neste momento vou utilizar um saco normalíssimo de compras e então decidi finalmente investir num este é cinzente eu já andava à procura de um que fosse aqui pela temática do quarto pelas testões cinzas e brancos e portanto consegui encontrar e acabei por trazer passando agora para a roupa eu vou vos mostrar algumas peças que eu adquiri na Lovis eu sou-vos sincera não tenho feito muitas compras a nível de roupa eu tenho um roupeiro cheio de coisas portanto eu não tenho sentido muita necessidade de fazer compras mas há uma outra peça que eu acho interessante gira diferente, mais trendy e acabo por adquirir e desta vez comprei as coisinhas na Lovis e vou vos mostrar então o que é que eu adquiri vou já começar por falar no conjunto que eu estou a utilizar hoje eu estou a utilizar esta blusinha assim às bolinhas e depois ela está aqui à frente que eu acho amorosa eu já há muito tempo queria comprar um conjunto assim com este tipo de top porque eu acho muito giro agora para a primavera-verão e as calças são exatamente dentro do mesmo padrão assim às bolinhas tem sido um dos padrões que eu mais tenho gostado de utilizar e elas são muito giras infelizmente eu não vos vou conseguir mostrar as calças que eu comprei porque eu comprei tudo de tamanhos S no entanto como eu estou no processo de redução de volume e ando a treinar há peças que realmente me estão um pouco largas na zona da cintura nas ancas estão ótimas porque eu tenho anca e tenho mesmo é que apertar na zona da cintura e portanto elas vieram todas assim desta vez parece que não acertei com nenhuma delas tenho aqui também esta camisa branca que utilizei num dos meus últimos vídeos até acho que foi no 20 factos sobre Marrocos que eu também amei ela é assim branquinha neste material meio chifon e depois tem assim umas leves risquinhas brancas a acompanhar e eu adoro este tipo de material em camisas porque vocês podem amarrotar à vontade a camisa que ela vai estar ótima durante o dia desta vez eu fui all out e encomendei este padrão que eu não sei porquê no site chamou-me tanta atenção e juro-vos eu adoro me ver com elas é um padrão tigresa mas é assim dentro dos verdes e dos rosas e eu achei incrível achei um padrão mesmo giro agora para a primavera-verão e acho que vou utilizar muito tanto com topos assim mais arrosados com pretos ou tem mesmo a camisa branca que eu encomendei acho que é assim uma peça statement muito giro e less but not least a love is temos aqui uma das coisas que eu mais amei nesta encomenda que é um fato gente um fato cor-de-rosa como assim? o fato em si já é um statement mas claro que eu ainda tinha que fazer assim um extra move e colocar cor-de-rosa e branco neste fato sério eu fiquei muito apaixonada por ele e eu digo-vos eu já há imenso tempo que andava a dizer à minha mãe mãe eu tenho que comprar um fato como assim? eu adoro ver fatos nas outras pessoas e eu quero muito comprar um fato para mim mas quero uma coisa assim um bocadinho diferente uma coisa que não será assim tão vista portanto assim que eu vi este fato no site da love is eu acabei por me render não vou mentir e acabei por também ter que fazer alterações nas calças eu nas calças já fiz alterações porque nós hoje vamos ter press day relativamente ao rock in the hill porque vamos estar no digital stage e portanto eu queria ir assim mais fancy smancy e portanto vou levar este fato e tive então a fazer não só as bainhas mas também a apertar ligeiramente a cintura para me conseguir servir portanto acho que consegui fazer um bom trabalho e acho que vou arrasar no press day acho que sim para terminar este haul vamos fechar assim com uma chave de ouro que eu adoro que é uma das minhas lojas favoritas que é a Bimba e Lola e vou vos mostrar então o que é que eu comprei da nova coleção de primavera aqui está o nosso belto lindo maravilhoso saco da Bimba e Lola e as coisinhas que eu comprei desta vez na Bimba e Lola foi esta carteira que eu achei amorosa sério eu apaixonei-me completamente por ela eu adoro este tipo de carteira assim pequenina e compacta e achei imensa piada a esta porque tem um feito assim bastante diferente do usual e eu achei a mesmo muito mimosa assim com este padrão floral e a outra coisa que eu comprei foi esta mala que me acompanhou por toda a ida a Marrocos e tem-me acompanhado no meu dia-a-dia praticamente eu tenho utilizado non-stop porque eu queria há muito tempo uma mala assim mais clarinha porque tudo o que tenho é preto para vos ser sincera e portanto agora para a primavera-verão queria comprar um tom assim que fosse baunilha que não fosse totalmente branco porque as malas brancas são mais chatíssimas são imenso e portanto eu acabei por escolher este tom baunilha da Bimba e Lola e é uma mala muito simples como vocês podem ver mas apesar dela ser pequenina ela leva imensa coisa ela é mesmo muito espaçosa e pronto meus amores estas foram as minhas primeiras compras de primavera eu espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido do para todos vós não se esqueçam obviamente de deixar um grande gosto neste vídeo se gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal subscrever se ainda não o fizeram e é claro ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade que vai passando por aqui mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo vídeo beijinhos tchau tchau